Diversos movimentos de classes sociais de Ouro Preto ocuparam a Praça Tiradentes em protesto à PEC 241, que prevê um teto para gastos do governo federal. Os manifestantes, depois de ocuparem a praça, saíram encaminhadas pelas ruas do Centro Histórico de Ouro Preto. Movimentos estudantis, sindicatos e entidades ligadas à educação e saúde de Ouro Preto ocuparam a Praça Tiradentes no final da tarde de ontem para protestar contra a PEC 241. Que limita os investimentos do governo federal em diversas áreas, entre elas a educação, saúde e segurança pública. Um grande número de manifestantes gritavam palavras de ordem contra o governo de Michel Temer e prometendo parar o Brasil em uma greve geral. Brasil, 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 vai parar! Brasil, 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 vai parar! São sociedade, o secundarista, não reconheceu esse governo capitalista, mas o direito não vai votar. Brasil, 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 vai parar! Agora, eles querem legalizar, o governo quer legalizar, o não investimento naquilo que ele tem responsabilidade, educação, saúde, segurança, saneamento. Ora, o PL 257 é o PL que vai limitar os investimentos, conjugado com a PEC 241, que vai, quando nós tínhamos, em todas essas instituições que nós dissemos, nós tínhamos mínimos para investir, agora vamos ter teto. E o governo disse que apenas vai haver uma correção da inflação. Hoje a gente já não tem mais o investimento que tinha há cinco anos. Desde 2013 que a gente não tem os investimentos, eles estão vindo de bocado, um dozeavos, um quinto, e agora a gente não vai ter mais a correção necessária para poder crescer. Apenas vamos manter e é claro que vai haver uma deterioração daquilo que existe hoje já do setor público federal, estadual e municipal. Para o professor, a aprovação da PEC 241 vai além de limitar os gastos. Para ele, direitos universais dos trabalhadores podem ser retirados da classe. Teremos ainda, nessa reforma da Previdência, a questão da igualdade da idade de homens e mulheres e até em 15 anos eles querem atingir 75 anos. Tem que ver no caso dessa igualdade de homens e mulheres é que está provado já que os homens trabalham menos que as mulheres. As mulheres têm duas jornadas e a questão da idade desses trabalhadores chegarem a 75 anos. Isso é muito bom para professor, para quem trabalha em escritório, para quem trabalha, quem é bancário. Agora, imagina um pedreiro, imagina uma profissional doméstica que trabalha o dia todo na casa do patrão, depois tem que trabalhar em casa e cuidar dos filhos. Esses trabalhadores vão contribuir para a Previdência e não vão gozar dessas aposentadorias, vão morrer antes. A luta continua e, inclusive, com relação a esse movimento que está associado a outros golpes que o governo vem dando a todo dia com as medidas que ele toma, esse movimento continua até a gente derrubar a 241. Depois de ocuparem a Praça Tiradentes, os manifestantes saíram pelas ruas históricas de Ouro Preto em protesto. O Brasil, o Guimarães e a União antiga, os defensoresarmamentos saíram pelas ruas históricas de Ouro Preto em protesto. O Brasil vai destacar os homens do Brasil, como a pessoa que sim seince a presonar um governo daí com os seus movimentos. A Úspera da Juizão deJorte, os defensores da� O Brasil제�as para ter preso e os seus movimentos. O Brasil, o Brasil, a fono, a gente, o Brasil, o Brasil, a gente já que se trata de superação, o Brasil, o Brasil e a gente, o Brasil, o Brasil. O Brasil, os defensores da Europa, foram desc söyledagordões far leftos últim, o mundo que teve participantesakan. Tchau, tchau.